Bom galera, minha bateria tá no finzinho, mas a gente vai gravar esse vídeo hoje porque hoje é carnaval e a gente aqui na região, pelo menos hoje, não é feriado, mas eu acabei fazendo feriado com a turma porque logo vai começar a jornada top terapeuta, uma jornada muito intensa pra nós e a gente vai trabalhar muito pra você então por isso a gente fez feriado pra poder descansar um pouquinho, poder se preparar bem pra essa jornada que tem coisas muito especiais pra acontecer e que certamente você vai adorar então se você ainda não se inscreveu pra participar da jornada, aqui embaixo tem um link pra você já se inscrever e garantir seu acesso completo a todos os vídeos e a tudo que vai acontecer nos próximos dias começa no dia 22 com uma palestra, uma aula ao vivo na verdade não é bem uma palestra, mas é uma aula, só um pouquinho o Hugo, que ele quer atravessar a rua, mas vem vindo carro a gente vai mais um pouquinho e hoje eu, né, já que é carnaval e tudo mais, eu resolvi gravar um vídeo um pouco diferente numa outra levada, digamos assim, falando, né, dialogando com você sobre justamente o que representa o dia de hoje, né o que que significa na visão da terapia holística e para um terapeuta o dia de hoje e eu posso te dizer que pra mim, assim, eu há um tempo atrás, quando eu era bem mais jovem, tá gente lá pelos meus 15, 16 anos, eu era mega fã de carnaval, mega fã e eu adorava ir todos os dias aqui em Gramado, não sei se tem ainda, até nem tô a par, mas na época tinha festa todas as noites começava na sexta, terminava na terça, eu desfilava num bloco, isso mesmo, eu desfilava e eu adorava, eu era encantada com a festa com as amizades que a gente fazia, com o grupo, enfim, né mas o tempo foi passando e depois que eu me tornei terapeuta, que eu entrei no mundo da terapia holística que eu comecei a estudar espiritualidade algumas coisas mudaram pra mim e é provável que já estejam mudando ou irão mudar pra você também e tá tudo bem, pra mim tá tudo bem ter feito essas mudanças pra mim tá tudo bem ter, né, trocado o dia de carnaval pra um dia de oração, pra um dia de meditação então, hoje até eu e meu marido a gente combinou de fazer algum passeio, ir pra algum lugar, fazer algo diferente e ele abdicou de muitas coisas comigo também, porque ele entende que a gente tá num propósito de vida diferente a gente tá numa sintonia diferente e quando a gente resolveu que a gente não ia mais compactuar com o psiquismo negativo do carnaval e que a gente não ia mais fazer parte disso tava tudo bem pra mim e pra ele, né foram decisões importantes pra que a gente pudesse chegar nos nossos propósitos de vida então, muitas vezes a gente como terapeuta a gente toma algumas atitudes, a gente muda mentalidades por causa do propósito, por causa de tudo aquilo que a gente quer ser e tá tudo bem, né, desde que você tome essas ações, tome essas decisões focado no seu propósito de vida, focado naquilo que você quer pra si e o quanto isso vai contribuir pra realização desse propósito pra também impactar o mundo, né essa decisão que eu tomei de mudar hábitos, na verdade, né mudar a mentalidade, mudar hábitos também impacta não só a minha vida mas a vida de outras pessoas e o mundo, né não sei se você sabe, se você já estudou sobre isso eu não vou entrar muito nesse assunto que não é o foco do vídeo hoje mas em festas assim como essas, né, que ficam uma semana praticamente com a festividade em si a gente sabe que isso afeta negativamente o psiquismo da Terra, né então depois que eu estudei isso, que eu aprofundei isso que eu conheci mais eu então, né, mudei a minha mentalidade e resolvi não compactuar mais com isso mas isso é uma decisão que quando a gente toma à medida que a gente vai se tornando terapeuta e vai mudando a nossa vida pra fazer as coisas que vão nos ajudar nesse sentido tem que ser natural, né eu sempre digo que se um hábito vai ser mudado ou uma decisão vai ser tomada de forma forçada não é legal você não tá contribuindo pra que a sua vida seja melhor e pra que a vida das pessoas também sejam e o psiquismo do mundo, enfim então algumas decisões que eu tomei lá atrás de parar de comer carne de mudar hábitos de alimentação de cuidar da minha energia de uma forma que eu nunca cuidava não dava atenção necessária não ir mais em algumas festas não compactuar mais com algumas coisas essas decisões foram sendo tomadas de forma muito natural de forma muito tranquila, assim sem dor, sabe pra mim foi natural foi tranquilo fazer isso e pra você também tem que ser porque à medida que você tomar essas decisões e mudar as atitudes e a mentalidade e isso for difícil então você abdicar disso não pode ser difícil, né porque senão você tá indo pro caminho contrário que é o caminho da realização da missão, né então é só vim aqui e ontem ainda tava pensando nisso pensando no tema do vídeo pensando o que eu ia falar pensando como é que eu ia falar, enfim e ontem à noite eu fiquei pensando mesmo não indo no carnaval quantas atitudes eu ando tomando quantas coisinhas que eu ando fazendo que não estão sendo bacanas pra mim pra realização do meu propósito e às vezes a gente tem que mudar hábitos e não percebe tem que mudar algumas coisas internas e não percebe eu ando me distraindo com a alimentação eu ando olhando algumas séries no Netflix que são ótimas outras nem tanto então a gente vai começando a se disciplinar a se acostumar com o ideal de vida e com aquilo que vai nos trazer mais resultado e vai nos ajudar a realizar aquilo que a gente pretende aquilo que a gente quer tá bom? então eu espero que esse vídeo contribua pra que você realmente continue focado no seu propósito e se o seu sonho é ser terapeuta e você tá em busca disso quero pedir que você me acompanhe na Jornada Top Terapeuta que começa dia 22 com uma super aula ao vivo e eu espero você pra gente continuar o nosso bate-papo lá tá bom? um beijo e até a próxima e aí e aí